O final de semana foi de muita alegria, de muita descontração, diversão em Epitácio Holândia. O município comemorou os 19 anos de emancipação política. A comemoração atraiu a multidão também dos municípios vizinhos. E o ligeirinho da fronteira que adoram a festa tem as informações. Almir Andrade. A festa caudre aqui no município de Epitácio Holândia foi um sucesso durante esses três dias de festa em comemoração aos 19 anos de emancipação política do município de Epitácio Holândia. Houve cavagada, rodeio, vaquejada, festa caudre, a escolha da garota caudre, enfim, foi uma vasta programação durante o final de semana. Prefeito José Ronaldo, realmente superou a expectativa da festa? Ah, sem dúvida nenhuma. Cada ano que passa supera mais a nossa festa, né? Expectativa de público. E esse ano o show foi muito bom. Nós estamos aqui já no último dia, que é domingo, já aqui na Corrida de Carvalho, que é uma tradição muito antiga aqui de Epitácio Holândia, né? Aí tem arrancadão de moto também. Então a festa foi sucesso, está sendo sucesso e vai finalizar, em nome de Jesus, com muito sucesso. E já estamos pensando como é que nós vamos fazer a próxima, porque o nosso espaço está ficando pequeno, o público está aumentando cada ano que passa e a gente tem que se preparar para a próxima. E vamos finalizar hoje com mais um show pirotécnico, porque já teve dois shows pirotécnicos, né? Na sexta e no sábado, e hoje vai ter outro. Obrigado, prefeito José Ronaldo, portanto, todas as informações sobre a festa caudre aqui no município de Epitácio Holândia. Alminha Andrade, para o Gazeta Alerta. Legenda Adriana Zanotto